Dízimo. Eu já, você já disse sua prática, mas você pode dar ou não? Tá, então aqui eu coloco, bom, existem três visões ao longo da história do cristianismo. Você pega um espectro, vamos até o extremo aqui de um lado. Dízimo é obrigatório. Então você tem várias pessoas ao longo da história dizendo que dízimo é obrigatório. Billy Graham, evangelista, ele falava, se você não dá o dízimo, você tá roubando a Deus. Matthew Henry, que é comentarista bíblico. Então você tem pessoa, Ambroso de Milão, você vai tendo pessoas ao longo da história que seguem essa linha de que é uma revelação divina, lá do começo, a lei não exige mais, mas eu preciso fazer isso como honra a Deus. Então, dízimo é obrigatório. Eu não concordo com essa visão, porque eu entendo que não existe mais mandamento. Então pra mim isso aqui tá descartado como uma possibilidade pras igrejas hoje. Mas, chegando aqui do outro lado, no extremo, você tem o dízimo é obsoleto. Não serve mais como forma de contribuição 10%, que é aquela definição, 10% da renda mensal à igreja. Desde que a pessoa não caia no relativismo de não ser generoso e de não ser fiel e de todos aqueles princípios que a gente diz ser importantes. Então essa aqui é uma visão que eu acho que é possível e tem várias igrejas, inclusive fora do Brasil, que praticam isso. A igreja do Francis Chan, por exemplo, é um cara que a gente lê, a gente conhece. E ele fala assim, ele parou de fazer momento de dízimo pra não constranger quem não tem condição de dar. Cada um dê conforme coloca no coração. E aí você ensina a generosidade regular. Aí você tem vários, cara. Você pode ir pra, por exemplo, Lutero. O que Lutero falou? Lutero falou que o dízimo era uma prática da lei cerimonial dos judeus, não da lei moral. Então, acabou a lei, acabou o dízimo. Lutero. Tanto que até hoje a confissão luterana não dá o dízimo. Eu fui descobrindo essas coisas. A confissão luterana não dá o dízimo. Os ortodoxos orientais não dão o dízimo. Ana Batista não dão o dízimo. Congregação cristã. Isso, uma congregação cristã não dá o dízimo. Não dá o dízimo. Então, peraí. Então, essas pessoas não são cristãs. E o exemplo da congregação é uma igreja que avança muito, que tem templos no Brasil todo. Exatamente. Então, você vai usar aquele argumento de que se tirar o dízimo, a igreja vai morrer? Peraí, você tem a congregação. Sim. Mas assim, eu tô querendo dizer que existem vários cristãos, homens de Deus, ao longo da história, que foram contra a prática do dízimo. Contra no sentido, não de a pessoa não ser generosa, mas contra no sentido de ter que ser 10%. E falam assim, ó gente, o Novo Testamento é sobre você dar muito mais. Então, para com essa ideia de que tem que ser o dízimo. Isso aqui é muito pouco perto do que Jesus chama a gente. Então, se você vai pegando autores ao longo da história, eu falei de Lutero, tem também o John Wesley. O John Wesley é super conhecido no Brasil. Metodista, né? Referência. E aí ele fala assim, não dê, como o judeu, uma porcentagem específica, achando que com isso você vai agradar a Deus. Dê tudo. Dê tudo o que você puder. Como? Sendo um bom mordomo daquilo que você tem nas suas mãos. Por quê? Porque aí, 100% precisa ser bem administrado. Pagar a conta do filho, pagar a escola. Cara, com sabedoria, com justiça, cuidado do necessitado. Isso também separa um valor para a igreja. Mas tudo é para Deus. Não só 10%. Então, o John Wesley ensina isso. Charles Purgeon, ele ensina que no Novo Testamento, você não tem regras para a generosidade. Não tem. Você tem princípios. Então, ninguém é forçado a dar. Mas todos são chamados a, de coração, colocar a gente de Deus. E contribuir com a necessidade da igreja. Então, se pega esses caras falando que o dízimo é obsoleto. Eu não posso simplesmente falar, isso aqui não é cristão, não é bíblico. Cara, não sou eu que estou falando. É Lutero, Charles Purgeon, John Wesley, John Bunyan. Os primeiros... Isso aqui é uma coisa que eu descobri que eu fiquei fascinado. Os primeiros cristãos dos Estados Unidos. Primeiros batistas. John Smith. Foi o fundador dos batistas. Ou, por exemplo, você é batista, você está na igreja batista, né? John Smith, ou eu esqueci agora o nome do cara que fundou a primeira igreja batista dos Estados Unidos. Roger, alguma coisa. Eu esqueci o nome dele. Não acreditavam em dízimo. Não praticavam o dízimo. Por quê? Mas tem que ver a história. Porque no anglicanismo do Reino Unido, o dízimo era imposto. Então, quando os puritanos Quakers saem do Reino Unido e fundam ali os Estados Unidos e começam, eles falam, a gente não vai seguir esse modelo contributivo. A gente vai seguir doações espontâneas. E aí a igreja norte-americana nasce, nos anos final do século XVIII, dessa forma. Por que isso é relevante? Porque o dízimo nem sempre foi praticado em todas as igrejas da forma que a gente acha que é hoje. Não foi. Quando que surge o dízimo nos Estados Unidos? Porque no Brasil ela é praticada em praticamente 100% das igrejas. É, tirando a congregação, essas que a gente falou. Sim, mas assim, você pega 90%. Quem pratica acha que todo mundo pratica. Exato. E quando que surge nos Estados Unidos? Na década de 1870, onde vários líderes norte-americanos se juntam com o seguinte argumento. Vamos fazer um décimo da nossa renda para Deus, como um princípio, e um sétimo do nosso tempo para Deus. Eles pegam os dois e isso começa a disseminar por toda a igreja. Por quê? Porque eles queriam ampliar o trabalho missionário. Queriam ampliar o reino de Deus. Então eles estabelecem isso como uma forma de expandir o reino. E aí a igreja brasileira bebe muito da teologia norte-americana, dos missionários que vieram daquela época. E a gente segue essa prática. Mas a gente sabe por que a gente segue? A gente sabe que teve outros que não seguiram. A gente entende qual que é o que é que mais importa. Então assim, eu acho que a história revela para nós muitas coisas para mudar a nossa intenção. O que está no nosso coração. É dar para ganhar? Sabe? A gente muda. É o bar ganhar, né? Então eu acho que a história ajuda muito nisso. Legal.